Viu uma rapaziada aí passando Não, não é, não é, não é, não é, não é Será que falta mais alguém? Falta, falou que pagou o pedágio É rapaziada, agora vamos A carreta, a carreta, ai meu Deus A carreta, a carreta, a carreta, a carreta Ah, não dá pra frear mais, mano Ah, não dá pra frear mais, mano Auxa! Vamos lá. Caralho, acho que eu levei uma multa lá atrás. Caralho, vai ter radar, pai. Certeza. Aquele carro parado ali. Certeza que é radar. Vamos lá buscar o Rogério. Caralho, vai ter radar. Caralho, vai ter radar. Caralho, vai ter radar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Essa brincadeira tá ficando séria. Esse cara não tá de brincadeira não, vai. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Vamos lá.